olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer uma gola infinita a pedido da nerina pafiro tá espero que eu tenha falado o nome dela certinho então eu sei logicamente que você vai procurar no youtube está lotado de golas infinitas né e muita gente ensinou só que eu vou dar uma explicação tá pra vocês que pode ser que vocês consigam fazer com qualquer ponto e tudo mais tá é muito simples muito fácil tá e voltar até desenhando pra vocês pra vocês conseguirem entender ok então pra fazer essa gola eu usei essa lãzinha aqui que a mesma que eu usei pra fazer a minha boina né meu gorro eu usei a mesma tá é o color for border eu acho que não sei se vocês vão tá vendo ao contrário né ela tem 40 gramas é 100% acrílico tá agulha compatível com essa lãzinha aqui é a número 6 que é de 3.5 milímetros ou número 7 que é de 4 milímetros e eu usei essa número 7 que é de 4 milímetros ok essa daqui tá e você pode estar usando até a número 5 sem problema nenhum porque gola é é bom que ela fique um pouquinho assim solta né não pode ser aquela coisa muito justa muito apertada muito dura né então se você quiser pode estar usando também a 5 milímetros 4.5 tá bom enfim no brasil tem bastante opções de lã pra vocês fazerem tá aí vocês podem estar aumentando um pouquinho só agulha para ela ficar mais soltinha né fica bem mais bonitinha tá bom muitas meninas muitas lindinhas que me segue sabe que eu gosto de falar bastante né e de ficar explicando 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 né é aquela coisa é 880 né às vezes você faz e não fala nada você não entende ou às vezes você explica demais e a pessoa se confunde e ela também não entende né é assim né essas coisas assim acontece né então tem certas coisas que é bom explicar pra você poder entender melhor né porque muitas vezes você faz a peça e você olha e você você não entende né você fica pensando mas não entendi como é que ela fez a seguir né então foi o que aconteceu pra pessoa que pediu essa peça pra mim né ela ficou em dúvida na terceira carreira ela falou e agora pra onde eu vou o que que eu faço né então se aquelas pessoas que fizeram tivesse explicado um pouquinho mais né eu acho que não haveria nenhuma dúvida então é o seguinte eu gosto de explicar então eu pensei na lógica né na lógica da matemática como fazer o número 8 né o número 8 começa num ponto né ele vai né se contorcendo pra depois subir novamente e terminar ali onde você começou então é a mesma coisa que acontece com essa peça se você começar num ponto você vai ter que terminar nele né ali onde você começou então foi aí que eu pensei a é fácil de fazer é só seguir fazendo né então tem hora que ela se desencontra então aí a pessoa fica falando e agora eu vou emendar ali de novo né então fica aquela dúvida né então por isso mesmo que eu gosto de estar explicando e às vezes eu falo até demais eu começo a repetir né pra que pra que a pessoa entenda bem eu fico até meio com receio será que ela entendeu mesmo porque não vai dar pra mim fazer de novo e aí como é que faz então eu prefiro falar bastante do que é deixar a pessoa na dúvida né eu faço e mostro e vou abrir no ponto ali e vou falando também né então às vezes a gente tem que falar um pouquinho mais né então era isso que eu queria falar pra vocês é pra fazer essa peça eu pensei na lógica da matemática a fazendo oito começando num ponto vai terminar no mesmo ponto né então foi aí que eu descobri porque eu vi assistir tentei pensar e não consegui né então aí eu peguei parei fui fazer então se você não tentar fazer você não consegue mesmo né então você tem que quebrar a cabeça às vezes tá é difícil é difícil né infelizmente e é isso gente tá espero que vocês façam lá a golinha que é bem fácil bem rápido de fazer tá eu gastei quase dois novelos não chegou a dois novelos tá novelo e meio mais ou menos tá bom é porque eu tinha um inteiro e mais um que não estava inteiro e sobrou esse pouco então baseio novelo e meio ok é aqui como eu falei pra vocês tem 30 gramas né aqui eu já não sei onde está mais a metragem que eu me perco porque esses essas coisinhas pequenas eu não enxergo é complicado né aqui tem 40 gramas tem 119 metros tá 119 metros foi bem pouquinho mesmo que eu usei ok então é isso bom eu vou fazer com um ponto ver que é um ponto bem simples tá bom se vocês quiserem fazer com um outro pontinho também fique à vontade tá então olha só o ponto ver eu vou usar o múltiplo de 3 então aqui é só fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 e assim por diante ok bom eu vou fazer uma amostra tá então aqui eu coloquei múltiplo de 3 ok então aqui você vê não se não tá torcido tá e fecha aqui no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo ok ea minha gola eu fiz com 120 correntinhas ok então aqui eu faço uma duas três correntinhas para dar altura do meu ponto uma correntinha de espaço aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto ok dou uma laçada aí eu pulo 12 aqui no terceiro faço um ponto alto uma correntinha no mesmo lugar um ponto alto aí eu vou repetir novamente polo 12 aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha e novamente nesse mesmo lugar um ponto alto polo 12 aqui no terceiro vou repetir novamente ok então quando eu chegar aqui tá eu venho mostrar pra vocês aqui se você pode trabalhar em círculo você fecha aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo né pra cá em círculo né mas aí a gente vai fazer é o infinito tá então a gente põe ele de ponta cabeça e vai trabalhar com ponto como se tivesse espelhando então eu venho aqui onde eu fiz o primeiro tá e vou fazer o ponto bem aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui onde eu fiz o ponto ver eu faço novamente um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá então é assim que eu vou trabalhar ok então aqui onde eu estou trabalhando agora ele está no direito e aqui ó fica no avesso tá porque você colocou ao contrário tá bom eu vou seguir fazendo até chegar aqui tá então ele já ficou né com o formato do símbolo do infinito né o lenis cata ok então agora é o seguinte eu vou pegar aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo tá vou entrar aqui dentro do ponto ver faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas para dar a altura uma de espaço e aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto alto tá e aqui vou seguir fazendo minha carreira normalmente fazendo ponto ver tá um ponto ver em cima do ponto ver ok aqui está o problema e agora o que que eu faço né pra onde eu vou então agora vou explicar pra vocês aqui desenhando ok que fica muito mais fácil para vocês entenderem tá então é o é o seguinte pra você fazer né exemplo tanto faz como o símbolo do infinito ou como o número 8 né porque o símbolo do infinito é o número 8 deitado então é o seguinte aqui tá você vai começar a fazer né o número 8 aqui é a partida dele aí você vai fazer aqui ó número 8 certo então pra você terminar você tem que terminar exatamente aonde você começou não é isso então é exatamente isso que eu vou fazer agora no crochê então a partir do momento que eu comecei aqui nesse pontinho eu vou dar a volta nele tá e vou terminar aqui no mesmo lugar ok então é assim que eu vou fazer a volta tá então olha só aqui simplesmente eu vou continuar a fazer o meu ponto ok porque porque aqui eu vou continuar fazendo olha só eu vou seguir fazendo aqui nesta carreira eu vou indo tá eu vou indo ele vai se virando eu vou indo tá aqui eu vou chegar exatamente onde eu comecei deu pra entender então aqui é só seguir fazendo tá logicamente que uma hora vai estar assim desse jeito e uma hora ele vai se encontrar uma hora ele vai estar desse jeito uma hora ele vai se encontrar então aqui é só você seguir fazendo que a peça ela vai automaticamente ela vai se desvirando e você vai fazendo 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 aqui tá e ela vai se encontrar aqui então aqui então aqui quando chegar aqui você vai fazer o que você vai aprender com um ponto baixíssimo na terceira correntinha vai introduzir a agulha aqui no ponto ver vai puxar uma laçadinha fazer um ponto baixíssimo vai subir as quatro correntinhas e vai fazer o ponto alto vai começar tudo de novo tá aí você vai estar nessa parte aqui ó ok aí você vai indo vai indo vai indo vai indo né e ela vai se desencontrar novamente entendeu aí você vai continuar fazendo a mesma coisa então é só seguir fazendo 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 uma hora você vai estar dessa forma e uma hora você vai aprender aqui começar a fazer tudo de novo deu pra entender eu aqui vou seguir fazendo ok meu ponto ver ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok então quando der de encontro novamente você fecha aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo tá pra você terminar a peça você pode estar fazendo qualquer acabamento aqui a minha eu fiz assim eu fiz uma correntinha tem uma laçada aqui entre um ponto b e outro eu puxei uma vez em uma laçada e puxei novamente aqui arrematei aqui fiz uma correntinha pra aprender então aqui entre um ponto b e outro nesse espaço passa um ponto baixo dou uma laçada puxa uma laçada puxa uma laçada puxa novamente arremato uma correntinha tá então é só assim que eu fiz o meu acabamento na peça inteira eu fui fazendo até encontrar novamente e aqui eu prendo e posso cortar meu filho ok como é bem facinho de fazer rapidinho você faz né ele é bem simples você pode estar usando um outro pontinho simples também um leque zinho enfim você pode escolher um pontinho bem legal e pode estar fazendo a peça tá então é isso espero que vocês façam bastante qualquer coisinha manda foto pra mim e se tiver mais alguma dúvida mais algum pedido é só mandar um e mail ou comentário aí embaixo tá bom e é isso fica com deus e até a próxima beijo tchau